Abertura Coloca o copo na minha mesa E hoje eu vou beber Só eu e a princesa E ela foi embora e me deixou E me trocou por outro amor E não quis saber de mim E por favor garçom Coloca aquela música não sombra eu ouvir Daquela que fala de amor Cada gole que eu tomo eu me lembro de você E a música que toca essa me faz Eu te ver Os momentos que passamos foram todos surreais E não volta mais Cada gole que eu tomo eu me lembro de você E a música que toca só me faz Eu te ver Os momentos que passamos foram todos surreais E não volta mais É diferente dos iguais Doninho Lima Olha o brinzinho E vem aqui garçom Coloca o copo na minha mesa E hoje eu vou beber Só eu e a princesa E ela foi embora e me deixou E me trocou por outro amor E não quis saber de mim E por favor garçom Coloca aquela música não sombra eu ouvir Aquela que fala de amor Cada gole que eu tomo eu me lembro de você E a música que toca essa me faz E a música que toca essa me faz Querer te ver Os momentos que passamos foram todos surreais E não volta mais Cada gole que eu tomo eu me lembro de você E a música que toca essa me faz E a música que toca essa me faz Querer te ver Os momentos que passamos foram todos surreais E não volta mais E a música que toca essa me faz Denis Xavier O designer dos artistas